Apesar da sua influência junto da direção do Benfica, Eusébio prefere um contacto direto com a equipa. Os jogadores, por seu turno, têm de acatar os comentários do craque, embora nem sempre o façam de forma mais serena. Vejamos um desses exemplos com Schell a acalmar o jogador sueco Schwarz num treino em 92, quando o Benfica ainda jogava à Benfica. Epa, senhora, pá, não sabes apertar as botas? Tensela, mamãe? Eusébio, seu nome, senhora. Ah, pá, deixa lá, pá, se fosse banana era pior, não é? Estás a fazer queixinha? Aperta-me as 10 botas, seu banana. Agora, Eusébio, seu nome, banana. Ah, nabo era pior. Aperta as botas, o nabo. Nesse mesmo treino, Schwarz finalmente aprendeu a apertar as botas. Eusébio reconheceu o facto e teceu-lhe rasgados e infindáveis elogios. Boa. Com um palmarés invejável, o Pantera Negra é detentor de inúmeros troféus e guarda também bastantes recordações, como o chapéu de polícia inglês que ostentou no Mundial de 66. Tantos prémios são um orgulho a nível profissional, mas também podem ser um sério problema na esfera pessoal. O empecilho para si e para a sua família no regaço do seu lar. Vamos dar uns toques? Atchim! Olha, a minha mulher, a flora, já está com aqueles ataques de espirro, pô, por causa da alergia. Eusébio, já limpa estas taças? Quantas vezes tenho de pedir? Eusébio, já limpa estas taças? Vai começar. Sabe, é que eu espirro muito. Opa, e então obrigou Eusébio a limpar esta tranha toda. Ok, Schwarz. E eu, Eusébio, que limpa? Ela que ganhou isto, não fui eu. Bom, vai ter de ser. Vai, isto bem limpo. No final, o fototeste do algodão, tu sabe que o algodão não engana. Ouviste, Eusébio? Hã? Bom, vamos a ver. Podes começar. Também. Quando vier, quero tudo limpo. Isto é uma seca do caraças, pô. Todo sábado a mesma coisa. Já limpei os vidros com a Jax, os troféus todos que tenho aqui, pô. Ainda tenho de limpar esta porcaria toda, de agraxas, botas de ouro e prato. Olha já que vocês estão aqui, vão-me dar uma ajuda. Vamos já deixar isto tudo no brinquinho. Sim, mas Eusébio, sabe, nós não vinhamos preparados para... Vou buscar os pães para vocês. Eusébio conquistou vários galardões por todo o mundo, o que ainda hoje acontece. Em 2004, o Pantera Negra recebeu o Globo de Ouro por mérito e excelência, uma distinção feita às maiores personalidades nacionais e que lhe foi entregue pelas mãos de Francisco Pinto Balsemão. O Eusébio é um símbolo do nosso país, não só do Benfica, de Portugal. Todos sabemos que foi o melhor jogador do mundo, então, mas muito mais importante, tudo isso, certamente o que será, um mérito colossal que há de fazer eleger o vilarinho. Isto são para tirar homens da caminhoneta e imaginadores de cabeça. Isto já sem falar de todo o pó que Eusébio limpa em casas, das chuteiras da Svarte, e piores, meu querido amigo. Foram todos os momentos de espanto em que viu que o Nuno Gomes chutou com a baliza, toda aberta, sem ninguém à frente, e mesmo assim espalhou o golo. Que pachorra que você teve com aquela Amélia. Ainda por cima, ao que me foi informado, haveria outro cidadão de seu carro e dirigiu-se por aqui de taxi. Obrigado, meu caro Eusébio, pela sua paciência. Agora que aqui estás, vou-lhe entregar-lhe um microfone. Ah, não, é um prémio. Aqui está. É um prémio, uma graça, que eu insisto que guardes, apesar da tralha que tens. Obrigado. Obrigado. Dr. Balsemão, queria agradecer a si para esta taça e também dizer-lhe que trouxe para agora lhe entregar a fatura, a fatura do do táxi que andou por todo o lado, andou para as voltas que eu se fui a Moçambique. Não é com sacana do taxista, era do Sporting. Palhaço, queria enganar-me, mas mais uma vez, mantive a calma, não menos vi e pedi só a fatura para o Dr. Balsemão o pagar agora. Tuzo, vamos. Para terminar, agradecer. Agora, em especial, o meu sobrinho, o Paulinho, que é um bom miúdo, um bocado maluco, mas que tem bom coração, que foi colega e é um grande amigo dos criadores do edição extra. Dane Paulinho. Dane Paulinho. Obrigado. 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 o Dr. Balsemão, já que falou em faturas, tem que ir com o meu personal, adeus isso, tem mesmo de ir andando. É tão coisa ilícne. E pronto, chegámos a Sia. ao final de mais um docvídeos maravilhoso, resta-me dizer uma última piada sobre isto que estiveram a ver, no táxi ou no campo, o Eusébio está sempre a faturar. Eusébio